Hotel para bonsai? É isso mesmo, incluindo hospital e pronto-socorro. Funciona nesta casa, na Chácara Monte Alegre, Zona Sul de São Paulo. Na recepção, Márcio de Azevedo, o fundador do hotel, que registra todos os hóspedes em fichas individuais. Tem o nome do dono, as condições do bonsai e o serviço a ser prestado, que pode incluir internação com tratamento. Na recepção, há ferramentas próprias para bonsai, vasos e adubos, tudo o que o hóspede precisar. As acomodações são assim, muito espaço, muito sol e cuidados especiais. Márcio cultiva nos fundos da casa 2 mil bonsai, a maioria importada. A piscina, há um ano, virou viveiro, com espécies mais frágeis, protegidas pelo sombrite, uma tela que atenua 50% dos raios solares. Entre as raridades de Márcio, um ficus enorme de 95 anos, uma macieira de apenas 23, que já está produzindo, e uma piracanta de 18 anos, que está toda em flor e que depois vai dar frutinhos assim. Além dos bonsai que cultiva, Márcio toma conta dos hóspedes, que no último fim de semana prolongado, eram 40. Como é que você teve essa ideia? Eu tive porque, assim, as pessoas mesmas foram sugerindo, né? Porque você vende um bonsai e fala, pô, é cuidado diário? É, cuidado diário, você precisa regar todos os dias. E, então, a pessoa vai viajar, fala, pô, ou eu levo para casa, ou deixo na mão de alguém que não sabe, ou, então, normalmente, o que acontece também, deixar na mão de uma pessoa que não trata direito, e aí o bonsai morre muito fácil. Às vezes, os hóspedes chegam doentes ou precisando de um novo corte na copa. Por um real por dia, Márcio faz a poda certinha, dando uma forma equilibrada ao bonsai. Se estiver fraquinho, cardápio especial. Árvores só com folhas ganham adubo líquido com fórmula 10-10-10. Se ela produzir flores e frutos, fórmula 4-14-8. A rega é fundamental. Márcio se compromete a fazer todos os dias ao cair do sol. Os problemas com as plantas, com os bonsai, não são sérios. Normalmente, é uma coxonilha, um pulgão, que são insetos que ficam aproveitando da árvore. Isso, um inseticida, para a planta ornamental, resolve muito facilmente. A falta da água para um bonsai, já que o recipiente é muito pequeno, ele é fulminante para o bonsai. Quer dizer, ficar um vasinho pequenininho, sem água, durante dois, três dias, pode matar o bonsai. A maioria dos problemas que chegam aqui, 99%, são problemas extremamente simples de serem resolvidos. E a gente ensina a resolver.